Chegou ao fim, na quinta-feira, 1º de junho, a novela Todas as Flores, da Globoplay. Escrita por João Emanuel Carneiro, trata-se da primeira novela feita especialmente para a plataforma de streaming da Globo. Foi um grande sucesso, sobretudo na primeira parte da novela, cuja final foi em formato de transmissão ao vivo e aberta para quem também não é assinante. Vamos saber o que rolou e fazer alguns comentários sobre este final quase eletrizante. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. O último capítulo de Todas as Flores dividiu as opiniões de quem acompanhou o folhetim. Para muita gente, a final foi corrida, com muitas questões a serem resolvidas, mas finalizadas de forma simples e pouco provável. A gente vai te contar tudo. O último capítulo começou com um embate entre Zoé, personagem de Regina Cazé, e as irmãs Vanessa, vivida pela Letícia Collin, e Maíra, a Sophie Charlotte. Vanessa ameaça Zoé com uma arma, mas Maíra consegue pegar e atirar no braço da Vanessa. E aí que a Maíra mostra o seu lado mocinha e esquece a vingança de terem raptado o filho dela, colocado na fazenda e tantas outras maldades que ela foi submetida. Maíra se nega, por exemplo, a deixar Vanessa morrer e diz que a ambulância está a caminho. Ela também se nega a fugir com Pablo, personagem de Caio Castro, com as malas de 40 milhões de reais. E o rapaz foge sozinho. E ainda tem a cena da Zoé chorando ao descobrir que a Maíra enxerga. Quando a polícia chega, Vanessa diz que Maíra é fugitiva da polícia, que matou e enterrou duas pessoas no jardim. E a Zoé simplesmente concorda com a versão, e é a Maíra que vai presa e espera o julgamento. O que que tá acontecendo aqui? Aquela moça. Maíra Valente. Ela tinha um comparsa. Eles roubaram a minha mãe. Tentaram me matar. Isso é mentira. Você confirma sua história, senhor? Confirmo. E durante o tribunal, Maíra se declara inocente. Mas o advogado de acusação diz que ela é criminosa, tem um amante que fugiu, e ainda mentiu sobre ser totalmente cega. Vanessa vira testemunha no caso e diz que Maíra é uma psicopata. Zoé também começa mentindo, mas assim, do nada, resolve se declarar culpada e inocenta Maíra. Diz que matou o pai da Maíra, matou o Humberto, que está por trás da quadrilha de tráfico humano, e que Maíra é inocente. Zoé ainda pede perdão a filhas de joelho, é presa e Maíra solta. Eu sou a culpada. Eu matei o rival do pai dela. Eu matei a Guilherme, a mãe dele. Eu matei o Humberto. A culpa é minha, é minha culpa. A culpada sou eu. A única culpada. A minha culpa. Ela é inocente de tudo. Ela é inocente. A cena provocou muitas reações nas redes sociais. Teve quem achasse pouco provável que a Zoé, que passou por cima das filhas diversas vezes durante a novela inteira só para se dar bem, mudasse tanto no último momento, tendo a possibilidade de se dar bem de novo. E teve quem dissesse que ela sempre viveu o conflito de ser mãe e mafiosa, e que ali pendeu para o outro lado. E vocês, o que acham dessa vira-casaca da Zoé? Acha que é possível? Eu, parafraseando a própria Zoé, não sabia nem que existia gente assim. Não sabia que existia gente assim. E talvez só na novela. Depois disso, Maíra e Rafael se beijam no reencontro, e o Rafael diz que eles devem conseguir adotar a Aninha, a garotinha que a Maíra pegou tentando saber os esquemas de tráfico humano, e acabou ficando com ela. Agora vamos saber outros enredos. A Joy, personagem de Yara Chari, fica de fato com Diego, interpretado por Nicolas Prats. Inclusive o pai dela, Luiz Felipe, vivido por Cássio Gabos Mendes, aprova o namoro, dizendo que Diego é um bom moço. E ele permanece casado com a Lila, a Naru na costa, aparentemente esquecendo do envolvimento que Diego teve com a própria mulher. Tu sabe que eu te amo. Mas eu te amo. Brinca comigo não. Eu amo você. Mauritânia, a Thalita Karaúta, consegue recuperar as ações roubadas de Humberto, mas prefere ficar na criação das sopas da Rhodes, não mais no Conselho. E a coleção dela faz sucesso internacional. E sim, ela termina com o Javé, o Jonah Burjack e brigada com a filha. Já a Brenda, que tanto quer ser famosa, entrou para o Big Brother da Estônia. Josiah e Oberdan reatam o casamento, simples assim, e Jéssica e Rominho também ficaram juntos. Um casal quase improvável rolou no núcleo da chininha Darcy Petsy. As duas ex-mulheres dele disputam novamente o coração de Darcy. Mas ele, que é vivido pelo Xande de Pilares, revela que já conheceu outra pessoa que ocupa esse lugar, e revela que está namorando a sogra, a Darcy, vivida pela Zezé Barbosa. Gente, que rolo. Quem chupou o dedo foi, no final das contas, a Judite, personagem de Mariana Nunes, que foi reconhecida profissionalmente na Rods, e como diz o site da novela, descobriu que o amor próprio é o melhor dos sentimentos. Não sai da minha cabeça que tem alguém por trás disso tudo. A Zezé. Rolou uma passagem de tempo, e Zezé é solta da prisão, e é Maíra que vai buscá-la. Eu achei até que não existia, gente, assim. As duas saem de mãos dadas, e algumas informações são passadas por meio dessa conversa das duas. Maíra cuidou do apartamento da Zezé nesses anos todos. Maíra se tornou uma perfumista famosa, e também vem criando o filho dela e de Vanessa. Após este reencontro, Maíra dá um dinheirinho para a Zezé se manter. Eu não sabia nem que existia gente assim. O tensor do apartamento, Zezé encontra a Vanessa, que volta a aparecer agora com os cabelos longos. Mamãezinha, como é bom ver você. Minissa. E depois as duas passam a bater carteiras nas ruas. Minha senhora, por favor, eu não tô me sentindo bem. É nessa quarta, meu Deus. Eu me livre. Sai daí, eu depravada. Vamos embora, vamos embora. Eu direitinho, hein? E por onde ando o Pablo? Bom, ele aparece em um resort ao lado de duas mulheres, que fazem massagem nele. Pablo, que está com um visual diferente, é drogado por essas mulheres, e tem aqueles 40 milhões na mala, roubados. Maíra, pode até parecer loucura da minha cabeça, mas... Que viagem é essa, velho? Por fim, Rafael e Maíra, aparecem juntos na praia, com os três filhos. E Maíra acaricia a barriga, dando a entender que mais um está a caminho. E este foi o final de Todas as Flores. E aí, o que vocês acharam deste último capítulo? Deixa aqui nos comentários. Bom, final feliz, todo mundo bem. Eu acho que para além de um roteiro surreal ou óbvio demais, o último capítulo foi cheio de soluções rápidas para resolver várias questões. Isso fica nítido quando o Zoé Donada resolve se entregar no julgamento, sendo que até para a organização e na prisão, ela já topou colocar a Maíra anteriormente. Também não se aprofundaram tanto em questões complexas, como o namoro da Joy e do Diego, pois apesar dele ter sido forçado a isso anteriormente, a mãe dela acabou se movendo amorosamente com ele. No mínimo, haveria um desconforto, já que Lila era tão revoltada por ter sido enganada. Já quanto a Mauritânia, infelizmente acho que essa segunda parte desperdiçou uma das maiores personagens da trama. Tinha tudo para entreter mais, divertir, mostrar a força da mulher, mas ficou presa no romance com o sobrinho e ao ser enganada por Humberto. O final meio que seguiu esse caminho. De qualquer forma, acho que Todas as Flores valiam muito como experiência de assistir novela no streaming, de conteúdo livremente adulto, com cenas adultas, com roteiro bem feito na primeira parte, com personagens bastante interessantes e com atuações impecáveis. Temos que ovacionar a Letícia Collin como Vanessa e a Regina Cazé como Azoé, que realmente deram um show de atuação e como vilãs de folhetins. Já entraram para a história. Bom, por enquanto é isso. Beijão até mais. Tchau!